O presidente Lula fez hoje sua primeira reunião ministerial. O encontro no Palácio do Planalto é considerado a partida para a nova gestão. Todos os 37 ministros estavam presentes. O presidente Lula abriu a reunião e discursou por pouco mais de 20 minutos. Lula falou do desafio que será governar o Brasil pelos próximos quatro anos para, segundo ele, consertar o que o governo anterior desmontou em diversas áreas, como saúde, economia e educação. Falando diretamente para os ministros, Lula disse como será a relação do governo com o Congresso Nacional. Vocês vão ter um presidente disposto a fazer tantas quantas conversas for necessário com as lideranças, com os partidos políticos, com o presidente Rodrigo Pacheco e com o presidente Arthur Lira. Não tem veto ideológico para conversar e não tem assunto proibido em se tratando de coisas boas para o povo brasileiro. Então, eu quero que vocês saibam, que vocês contem comigo, porque eu tenho consciência que não é o Lira que precisa de mim. É o governo que precisa da boa vontade da presidência da Câmara. Não é o Pacheco que precisa de mim. É o governo que precisa, sabe, de um bom relacionamento com o Senado. E assim, nós vamos governar esses quatro anos.